E cara, como é que é empreender nesse mundo, assim, porque tem essa armadilha, eu acho que todo moleque, ele gostaria de, tem algum momento que ele pensa em trabalhar com games, que ele fala assim, cara, eu adoro jogar, então, game, loja de roupa, eu quero jogar, não sei o que, como é que é na prática isso, cara, quanto que a gente fala assim, cara, pô, tem que gastar tal grana, tem que ter uma equipe de desenvolvedores de tal tamanho, tem que comprar licença de tal coisa, tem o que, cara, como que você foi desbravando esse mundo, assim, velho? Tipo, hoje o game, em cada área específica, é um jeito de trabalhar, porque o game, ele é muito amplo, então, você pode ter uma public, você pode ter uma desenvolvedora, você pode ter um jogo próprio, você pode ser streamer dentro da área game, você pode montar, sei lá, uma, vamos dizer assim, uma, sei lá, uma competição, né, como tem algumas ligas por aí, você monta uma liga, vamos trabalhar com liga, vamos montar um time de esporte eletrônico? Então, tipo assim, são muitas áreas pra você trabalhar, mas eu acho que assim, o essencial pra todas elas é você realmente viver o lifestyle game, mesmo, a gente tem muitas empresas grandes que eles vêm pro game, mas eles não vivem o lifestyle game, o lifestyle mesmo, sabe, game. Sim, eles só fazem os periféricos. Eles vêm, lançam os periféricos, lançam um cartão de crédito game, lançam um não sei o que, mas eles não vivem o game, sabe, tipo, a gente tinha patrocinadores na Los Grandes, que, mano, a gente foi campeão lá, a gente pegou top 2 no Rainbow Six, mundial, tipo, mano, pica pra caralho, tipo, muito difícil. E, mano, e a publisher cobrando, a patrocinadora cobrando entregas de influencers e tudo mais, eu falei, carai, veste a camiseta e posta que a gente topou do segundo lugar, cara, isso é viver o game, sabe, tipo, a gente viu que faltava muito, muito desse, sabe, dessa vontade de realmente acompanhar e ter alguém pra isso, e tem que viver o game, tem que gostar, porque aí você vai achar as dores e a solução. Então, quando você pergunta pra mim, assim, qual é a dificuldade de tudo? Cara, tem muita dificuldade, mas tem uma dificuldade muito também no cara que tá começando, o cara que quer viver do game, mas tem mil pontos na conta. Puta, isso aí é foda, né, cara, porque o cara quer viver um sonho e ele não tem nem capital pra tentar. Pra tentar, é difícil, pra caralho, é foda, né? Tá rolando as Olimpíadas agora, a gente comenta, tipo, tem gente que fala assim, pô, o Brasil não tem medade não, eu falo assim, cara, o atleta ele tem que ser Uber e treinar, cara, já é difícil pra cacete. E o treino, ele é exausto, né, cara, é um trabalho muito... E do mesmo jeito, você vê, tipo assim, cara, o cara que ele tem o sonho de tentar desbravar um mercado, é muito jogar contra ele. Uma, na parte game, os pais nunca vão entender, até hoje os pais nunca vão entender. Provavelmente na minha carreira, você fala assim, mãe, eu vou ser um game profissional, ela ia falar que eu tô sendo só um vagabundo. Quer dizer que eu tô sendo um vagabundo? Só um vagabundo, pô, eu fico o dia inteiro em casa, na televisão e não faz nada, no computador não faz nada. Até nos filmes é assim, a gente fez uma consultoria pra uma plataforma de streaming muito grande e a primeira coisa que eu falei foi isso, eu falei, gente, vocês vão entender o game quando o vagabundo não é um moleque que tá em casa sentado no PC. Isso já passou, acabou essa fase, né? Sim, total. Tipo, esse estereótipo, né, do vagabundo e tal. Hoje o cenário é outro, o mundo mudou, o mundo muda o tempo inteiro. O mundo muda o tempo inteiro. Então, a primeira vez que eu ganhei dinheiro com um game foi no Allahouse, eu ganhei 150 reais no campeonato Dota 1. Cheguei em casa e falei, mãe, aqui ó, 180 reais. Ela falou, hum, hum, não sei. Então, traz aí semana que vem. Mas tinha mais campeonato. Eu também não sabia se ia ganhar também. Então, hoje, eu acho que o nosso trabalho é muito de explicar mais. Sim. De contextualizar. O moleque hoje que quer viver do game, ele tem alguns caminhos. Depois a gente fala do empresário, que é legal também. Mas vamos falar do usuário ali, do CPF. Tá bom. Ele tem dois caminhos. Primeiro que, pra ele viver do game, ou ele tem que escolher um game popular, né, e atuar dentro da parte de stream, geração de conteúdo. Sim. Ou um jogo que ele goste e que ele seja bom pra atuar dentro da parte de profissional. Então, eu vou ser um jogador profissional desse jogo. Quando você toma essa decisão de ser um jogador profissional, você tem que ter, cara, você tem que ter um tato de marketing também. Porque as empresas precisam te enxergar. Os times de esporte eletrônico precisam te enxergar. Então, pra você jogar um meijo de Dota 2, cara, você tem que estar num time foda. Tem que estar numa liquid da vida, entendeu? Então, você tem que estar num bom time, né, numa tunda da vida, que é bom pra cacete. Mas pra você chegar lá, você tem que ter mídia. As pessoas precisam te enxergar. Ou talvez um network legal, um contato bacana. Talvez com um amigo do amigo do treinador, sabe? Então, tipo, o trabalho pra você chegar lá é muito difícil, né? Mesmo que você pegue top 1, rank, top 2, rank, você tem que ter esse tato de mídia pra poder alcançar a galera. Então, é difícil pra caramba, mano. Então, tipo assim, se você pegar menos de 0,1%, a galera que realmente vive do game nessa parte de criação de conteúdo e jogador profissional, porque todo mundo joga, né? São 75%. Tá, que a gente tá falando da galera do mobile e tudo. Mas, na prática, é difícil pra caramba, mano. É, do jeito que você tá falando assim, tem tudo e envolve um pouquinho de marketing digital ali, né? O cara se posicionar de algum jeito. Exato. Desde se ele for um profissional ou até mesmo um creator, um criador de conteúdo, onde ele vai se posicionar no Instagram, na Twitch, no YouTube. O cara tem que ter um pouco de conhecimento ali dentro do marketing pra até mesmo se vender aos olhos do mercado, né? E já que a gente tá falando muito de criação de conteúdo, eu quero te convidar pra você estar com a gente aqui numa manhã inteira. Porque a gente tá abrindo aqui as portas do Grupo Primo pra te ensinar a criar conteúdo. Dentro do Primo Estúdio, a gente tem uma experiência que é uma mentoria presencial dada por mim, pelo Lucas e por um time que faz todos os tipos de conteúdos aqui dentro do Grupo Primo que vão te ensinar a criar conteúdo de verdade. Então, eu tô te falando que as pessoas que cuidam das redes sociais do Thiago Nigo e Bruno Perini, que fazem o Primo Cash, o Conselho e os Sócios acontecer, o canal do Primo Rico e Você Mais Rico, eles vão pegar na sua mão e vão te ensinar a como você criar conteúdo, como você vai fazer suas edições, como que você vai fazer suas estratégias de tráfego, como que você vai trabalhar o seu YouTube ou o seu Instagram. Tudo isso dentro de uma imersão incrível que eu preparei na mentoria presencial do Primo Estúdio. Então, se você quiser participar, são pouquíssimas vagas e é um grupo muito seleto. Eu tô falando de turmas de menos de 40 pessoas. Clique aqui no link na descrição ou no QR Code das telas que você vai preencher ali uns dados para eu entender se é para você esse produto. Então, não perca tempo. Se você quiser aprender a criar conteúdo, clica aqui embaixo.